A Operação Laticínio Precário foi desencadeada pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas. Um estabelecimento comercial foi flagrado com diversos produtos impróprios para o consumo. O flagrante ocorreu em um estabelecimento clandestino que fica no bairro de Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Cerca de uma tonelada e meia de alimentos foi apreendida na ação. O estabelecimento também funcionava em condições sanitárias insatisfatórias. Esse estabelecimento foi lacrado, autuado e responderá por crimes contra a relação de consumo, crimes contra o consumidor, em razão dessa infração sanitária absurda e verdadeiro descaso com a saúde pública do Amazonas. Entre os alimentos apreendidos havia queijos, presuntos, peito de peru, entre outros. Você, consumidor que acompanha qualquer tipo de infração ou suspeita de mau cheiro para as proximidades da sua residência ou bom empresário que vê algum comerciante agindo com essa prática ilícita, ilegal e completamente imprópria para a saúde pública do Amazonas, denuncie, formalize a sua denúncia porque todas as denúncias são pontualmente apuradas. Obrigado. Obrigado.